Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje, vamos decorar o meu quarto, isso mesmo Como eu disse pra vocês, a cada um milhão de inscritos, eu vou mudar o tema do meu quarto Dessa vez, vai ser mudar o quarto pelo fato de que fizemos seis milhões Ok, que já estamos com seis e quinhentos, seis e seiscentos, vocês são demais E vamos continuar crescendo aí gente, se inscreve no canal, estamos rumo a sete milhões Deixa o like, manda pra geral, ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia Mas voltando, esse quarto que vamos decorar ainda é pelo de seis milhões, tá bom? E a gente veio no shopping comprar essas coisas Como já estamos quase com sete milhões, essa decoração vai ser mais simples, digamos Mas a de sete milhões eu vou mudar até papel de parede Então se inscreve aí e deixa nos comentários dicas de qual decoração eu posso fazer pra de sete milhões, tá bom? Então vamos lá comprar as decorações pro de seis milhões Eu cheguei aqui na Riachuelo e na parte da casa Como a gente já tá com seis e seis, seiscentos Não vai dar a pena a gente mexer no papel de parede agora Porque sete milhões, porque vai demorar muito E sete milhões tá aí, então eu vou mexendo a de sete milhões assim O que eu pensei? A cama Porque a cama já é ali, o lençol, a coberta, o travesseiro Então já vai muito ali Já dá uma mudada, acabou E pode colocar um monte de almofada Justamente, então a gente vai escolher o tema através disso Você não apresentou a gente ainda Vocês são o que? Decoradores Gente, e tem os aprendiz aqui que tão aprendendo também de decoração Aprendiz? Mas esse aprendiz tá aprendendo mesmo, porque olha lá, a blusa dele parece que é uma saia lá Ele tá mó dobrando a calça ali De cara eu já achei, Felipe Tem que ser eles Os Minions Olha isso aqui, mano Esse é o meu É, do Mickey e da Minnie Vou levar mais um aqui Ô, o Mickey e Minnie também é legal Também, mas eu achei Não, né O que mais tem aqui hoje Ó, tem os incríveis Tem coisa da Barbie Tem coisa da Marvel A Mila não vai ser esse daqui, sabe por quê? Olha aqui, já é a tua cara Ele tá dormindo, cara Então, é ele mesmo Vamos levar, vamos levar Eu adorei Eu amo os Minions É, muito belezinho E olha, tem muita coisa Tem tipo, almofada Então, legal que tem muita coisa Esse é o legal Vai ficar bonito na cama, entendeu? Vamos às compras aqui E já já eu mostro pra vocês Lá no meu quarto E a gente vai montar o quarto Todo bonitinho E olha que gracinha, gente Eu estou apaixonada Com essa decoração dos Minions Yeah Pagamos aqui Na primeira loja, né Onde pegamos coisas de cama e tal Agora a gente vai pra outra loja Vamos comprar tudo de Minions Que tiver nesse shopping Aquelas loucas, né Mas vamos atrás de pijama E quadrinho Enfim Vamos andar por aí Tamo rodando esse shopping inteiro E não tem nada dos Minions, cara Sabe o que eu acho? Eu acho que é porque tem muito tempo Que não lança o filme E aí o povo não tá querendo fazer Os treinos dos Minions, não Tipo assim Eu fui numa loja de made de pijama Ela falou Ela falou que tinha coleção inteira dos Minions Mas agora já foi A gente queria várias coisas dos Minions, cara Eu lembro na época que estreia o filme Tinha um monte de coisa Tudo Balde de pipoca Copo Não sei o que Agora não tem nada É, achamos o chinelo dos Minions Gente, agora a gente tá mandando fazer a camisa É... A camisa dos Minions Por quê? Porque a gente não achou Nem achou Seiá, Renner Nada tinha Como eu disse pra vocês Como já tem muito tempo que o filme foi lançado O povo tá fazendo mais produto dos Minions, não Então aqui você manda a arte Eles fazem na hora Então tamo esperando aqui a camisa E eu já vi ali, ó Do lado também O balãozinho dos Minions O Felipe tá comprando ali, ó Gente, tá saindo a camisa Já já eu mostro pra vocês Ela de um jeito certo Tá ali O Luiz tá boa apaixonadinho com o balão já Gente, o Felipe comprou Bala de latina, mano Bananinha E dos Minions Já estamos aqui no outro dia E já estamos com todas as coisas que nós compramos Ó, já temos um Minion Isso Outro Minion Outro Minion E outro Minion Como eu não expliquei pra vocês Ô, mas tá errado A gente precisa de mais dois Minions Porque é o quarto dos seis Minions Que escala Gostei, 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 gostei Gente, e você sabe onde que os Minions moram? Os condomínios Bernada, a cada milhão Eu vou transformar meu quarto Tudo Até papel de parede, sabe? Mas, como no de seis milhões já tá seis, sete cento Vai ser mais tranquilinha a decoração Vai ser mais light Não vai ter papel de parede Porque senão ia demorar Tem só um grande Sabe o que que ele é? Minioria Gente, então pro de sete milhões que tá chegando Vai ser todo Todo assim É, já tô pensando nele Então por isso, deixa nos comentários aí Dicas do quê? Do qual personagem, de qual tema Então é um tema bem legal que é parque de diversão Sim Mas aí onde que eu ia botar brinquedo aqui de parque? Uma montanha russa aqui dentro Vocês decidem Manda aí nos comentários Então já manda pra geral já Pra se inscrever no canal E ativa o sininho de notificação Que temos dois vídeos por dia E deixa o like aí E vamos começar a montagem aqui Do nosso quarto de Minions No de dez milhões No de dez milhões Você vai mudar tudo Mudar muita coisa aqui Mudar tipo assim Você fala o jeito da cama Pra outro lugar? No Caramba Vai ter que mudar Fazer a transformação Nossa Gostei Anima Aquelas né Enfim Vamos começar então Já vou começar com o meu traje Tô de preto Não Vamos botar um Minionzinho aqui Olha o meu chinelo Que lindo Ele é dos Minions Muito fofinho E a minha camisa Olha que bonitinha Dos Minions A gente não vai ter também não Não Eu tenho uma camisa de Minion Olha lá Ela tá colocando Minion Gente Com camisa Eu também Não Não é Ele é a minha esponjinha Olha que bonitinha Ele é dormindo Porque eu vivo dormindo Ele é dorminion Ó gente Nosso Minion Ele Luiz deu o nome de Leonardo Mas não sei Vocês escolhem o nome dele Coloca nos comentários Vai ficar aqui ó Na porta Por quê? Porque aí Ele tá sempre aqui ó Com a gente Recepcionando a gente Olá Seja Minion vindo Parei 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 Esse quadro Muito bonito Lindo né mano Você reparou Cami Tipo É belo Não é hello Ai que bocão É porque eles falam né A minha parede gente Ela tinha vários quadrinhos E eu ranquei E ficou essas marcas aqui ó Que eu tô precisando de mexer Tomar o pedreiro Pra vir raspar E mexer de novo Enquanto ele não vem Vamos colocar isso aqui por cima Que a gente faz isso né Aqui ó Pá Tampou Tampou um pouco Vou chamar ele pra tirar Esse restinho aqui Pra ficar bonitinho Porque nossa Ficou lindo né Nossa Tá lindo Nossa Será que é assim Tampa que esse cara A gente colocamos a fitinha Em volta dele todo Mas eu não sei Se vai segurar Porque o quadro é muito grande Sim Eu acho que Se não der Ela não tem que furar A parede Temos nem mediu Vocês estão ligadas né Nem mediu Mas tá certinho Você já pegou Tá torto Mentira Tá provadical Acho que tem que puxar mais Ah mas agora já foi né Ah mas já foi Vai Deixa assim Dá aperta lá em cima pra mim Eu não acho que tá torto Vocês acham É um pouco só É tá um pouquinho mesmo É só entortar a cabeça Na hora de olhar Tá de boa Tá de boa Bom enfim Que bom que pregou né Na verdade hoje a noite Eu acho que vou ter um susto Porque ele caindo Se cair eu mostro pra vocês O story E todas as coisas novas Dos Minions Que eu ver E comprar Eu vou colocando No meu quarto E vocês vão vendo No meu story Então me acompanhem lá Fechou Até bater 7 milhões 7 milhões A gente vai alterar tudo Vai doar esses E vamos comprar Outras coisas novas Vamos pra cama agora Essas almofadas minhas Eu vou ter que tirar Porque Por enquanto né Elas não são dos mínimos Tem meia Eu tinha esquecido disso E tem dois pares Você quer usar um Fê? Quero Olha eu posso ter uma roupa Também se eu quiser Isso é uma toalha Só eu vou ter que segurar o vestido Não pode É minha toalha Eu adorei eu Infelizmente não tinha edredom E nenhuma coberta Pro tamanho da minha cama Daí a gente comprou Essa cobertinha aqui Que vai ser o que? Metade da cama só Ah foi quase a caminheira Aqui em cima A gente coloca o que? As almofadas Ai Gente essa é tão fofa Essa é muito fofa A gente vai cobrindo Todos os espaços em branco Real 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 Essa é de apaixonada Ai que fofa Mano tá muito linda a cama Nossa Tá muito fofa Ai ficou linda Como o frigobar é muito vermelho A gente vai colocar a toalha em cima dele Pra ele ficar minhonzado Olha Ficou lindo não ficou? Ficou uma gracinha Vou colocar isso aqui pra dele Pra não ficar dando problema Só tá do lado errado né? O que? A sobrancelha dele tá pra baixo Mentira Mas não vai dar pra ele ficar certinho Porque ele é em cima A não ser que a gente pregue Ai é verdade Ele vai ficar de cabeça pra baixo mesmo Gente é isso É o que tem pra hoje menina É o que nós temos Olha a nossa cama Que coisa linda Eu amei Nossa tá linda gente Que isso E olha o frigobarzinho Que bonitinho Você já mostrou as nossas meias? Aê A Fê Que fofinha E a minha Gente que fofo Eu comprei um caderninho do Minion Pra poder fazer minhas anotações Tem adesivo A gente pode distribuir adesivo Nossa Que lindo Fofinha né? Compramos um cofrinho Dos Minions Que fofo Ai é muito lindo Eu não sei A gente bota aqui assim Eu gosto Boa Aqui né Vou tirar esse cheirinho daqui Aí ó Minha curiosidade Acabei de fechar mais alguma coisa Fui abrir o cofre Tá fazendo o cofre? Tava Ah que demais Que isso? É uma sacolinha É uma mochilinha Tá zoando Tá zoando Ah que leida Olha Que fofinha Vou pro 24 horas com ela Que massa Ai que gracinha E aqui também tem Olha Aqui também é fechado Tem mesmo E é 70 reais Deve ter Tem ouro Tem ouro Os barras de ouro Tem um robozinho Que legal Ele mexe? Não Ele é do Minions? Não sei É? Não tô lembrando não Ah e veio um Minion pequeninho Que bonitinho Ele é esponjinho É bonitinho É gostosinho Olha Aqui veio uma Minion Uma Minion faxineira Pra arrumar o teu quarto É pra encaixar É pra arrumar o teu quarto Gostei E banana Ê Está pronto o nosso quarto dos Minions Fica aí com o tour Muito obrigada gente Deixa o like Se inscreve Vamos aí rumo a 7 milhões Pra outra decoração Ficou muito lindo E valeu mais uma vez Pelos 6 milhões Deixa nos comentários aí Outras coisas pra gente fazer O quarto de 7 milhões É isso aí Fiquem com o tour Olha a Sandy O quarto dos Minions Ficou tão lindo Aquele quadro ali Olha ali gente O nosso balãozinho De escritório A agendinha dele Aí tá passando aqui E olha a Sandy Que bonitinho Ai que fofinha Você ficou parecendo um Minion E temos balinhas Olha no formato dos Minions Ó gente Eu não aguento Não aguento Enfim Espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau Não aguento Tchau